Fala galera, eu sou o Jardel do canal Agora Gameplay, estou aqui agora numa caverna enfrentando esse golem. Cara, tá complicado aqui, já matei ali, já tirei mais de dois terços do life dele, mas só que ele tá difícil. Enquanto isso, deixa eu dizer aqui, enquanto isso eu vou mantendo distância, usando dano de fogo, e eu aproveito e solto umas flechas nele. Tá certo que vai de 1 em 1, mas vai funcionando aí. Ops, se esquiva aí que senão ele te detona, meu life ali já tá acabando. Eu vou mantendo distância dele, fica aqui perto da queira. Dizia de novo, toma mais dano de fogo. Rapaz, tá complicado isso aqui, eu não posso vacilar porque senão ele me detona. Toma mais flecha. Se você ver ele tá com o nome ali vermelho, significa que ele é mais forte que eu. Ops, dizia, não deixa ele chegar não. Meu nível ainda tá uns dois níveis abaixo dos deles. Então tá mais difícil de matar aqui. Dizia, rapaz. Toma mais flechada. Tendo distância. Tá perto de detonar esse cara, hein. Esse golem aqui tá pior de quando eu enfrentei o grifo. Toma mais flecha, porque eu fico distante. Vou esperar ali meu life regenerar um pouco. Aí eu pego e detono ele com dano de fogo e espadada. Foge dele. Toma mais dano de fogo. Esse aí tira mais, tira mais de 20 pontos. Tá daí, sai de pé. E emocionante aqui, galera. Vamos ter tonelho. Tentei atacar ali, ele... Virou bem na hora pra mim, fode. Mas vamos lá, eu vou tentar chegar perto dele. Eu vou tentar dar algumas espadadas. Dano de fogo. Beleza, menos 20 pontos. Esse bicho tá nervoso. Ama. Mais uma espadada. Pelo menos tirou mais um pouco. Toma mais espadada. Boge de novo. O golpe que tá tirando mais é o dano de fogo. A espadada não tira nem tanto. Eu acho que ele tá defendendo. Toma mais dano de fogo. Ixi, esse daí não pegou, cara. Aí detonou. Aquele acabou detonando ele. E aí é mais uns pontos de experiência. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê um like. E não esqueça de clicar no botão inscreva-se para receber novos vídeos. Falou!